Tá cortando o giro. 185, 190... Credo, tô 176 aqui. Mateu 190 aqui. Nossa, ele tem uma curva... Travou! Porra, 183! Eu não vou frear, viu? O Iago sobe do nada, velho. Porra, é isso aqui? Mateu um carro atrás. Eu não vou bater de frente, só frear. Tinha o carro ali na frente.